Isso aqui, ó, a horta, os tomates aqui, ó, tomando esse pé de tomate Estamos aqui colhendo mais um, olha lá, a mocinha aqui, ó, vai colher o tomate E aí, moça, o tomate aí tá maduro? Sim, a gente vai fazer uma salada com ele Tá com quanto tempo que você plantou esse pé de tomate? Dez anos Pois é, o tomate dela aqui deu com dez anos, viu? E as minhas, a menina do algodão doce, olha aqui o tomate Mostra aí o tomate pro povo Maravilha, sim, agrotóxico Então, galera, planta aí o seu pé de tomate na casa de vocês, ó Maravilha De manhã, logo pela manhã Que o pé de tomate dela é grande, ó Ó Valeu, galera Então, manda o seu recado aí, Yasmin O quê? Manda um recado aí pro povo Tá bom E aí, o povo deve plantar o pé de tomate? Sim Por quê? Porque o tomate é muito especial Eita Valeu E aí